E aí Tchau, não é o problema, não é? Tchau, não é? Tchau, não é? Tchau, não é? Tchau, não é? O que é isso? A água tá desde fora do que ele fosse 8 do Maranhão. 6 do Maranhão lápheam láixo. Conviver os 1 milhão lápheam láxio. A água não é muito mais fácil. A água não é muito mais fácil. A gente vai deslizando aqui, vamos fazer um pouco mais de um pouco. Vamos lá, vamos lá. 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 Eu vou fazer eles. Eu quero ficar só. Então vai ficar aqui e tudo bem. Eu vou ficar pronto. Então vai ser feita sem comer. Se mexe no risco no risco. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Caralho, caralho. Eu não quero caralho. Obrigado. 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 Obrigado.